Oi pessoal, eu sou o William Fortella, proprietário e responsável técnico pela empresa WP Refrigeração. Hoje eu vou estar falando sobre esse cara aqui, o ar-condicionado Filco. Eu durmo com esse ar-condicionado já há 5 anos aqui ao meu lado, aqui é o meu quarto, e também já instalei dezenas desse aparelho. Então eu vou estar falando os pontos fortes, pontos fracos desse ar-condicionado, eficiência, ruído, se ele refrigera bem, pra quem é indicado. Então, fique aí, se inscreva no canal, curta os vídeos. Grande abraço! Bom, a primeira dúvida que uma pessoa tem quando vai comprar um ar-condicionado é, será que ele esfria bem? Será que ele vai refrigerar legal o meu quarto, a minha sala? Ou qualquer que seja o ambiente? O Filco, eu acho que o ponto mais forte dele é essa parte de refrigeração. Eu estou há 5 anos, como eu havia dito, e eu me surpreendo. Eu tenho uma ideia na sala, tenho o Filco no quarto. Eu acho que esse Filco refrigera melhor do que uma ideia. Eu sei porque ambos foram instalados iguais, 3,5 metros de tubulação, vácuo em 500 microns pra baixo, isolação térmica separada. Então, ambos foram instalados iguais, ambos têm a mesma capacidade, 9000 BTUs, tanto da minha sala como do meu quarto. E eu acho que o Filco refrigera bem melhor. Então, pode comprar sem medo, se essa é a sua dúvida. Para o ar-condicionado, o Filco, o ruído dele é um pouco alto. Eu não gosto dele nesse quesito. Ele tem uma vibração no compressor. Já instalei dezenas desse aparelho. Cumprindo toda a recomendação do fabricante, colocando coxim no suporte, fixando muito bem a condensadora. Mas ele tem uma vibração, ele tem um ruído que outros ar-condicionados não têm. Praticamente todo o Filco que eu instalei, ele não é silencioso. Não que ele seja barulhento em excesso, ou vibra em excesso. Mas ele tem um ruído que eu não sei se a fabricante já consertou, vai consertar agora nos últimos lotes. Mas ele tem essa vibração. O acabamento dele é excelente. Eu acho ele bem bonito. Não que ele seja assim bonito como um Dual Inverter, né? Ou outros ar-condicionados que tem no mercado. Mas ele tem um acabamento legal. A durabilidade dele é excelente. Ele tem serpentina em cobre, que o cobre é mais resistente com alumínio, né? E para soldas, para tudo, o cobre é melhor. E até a troca de calor do cobre é superior ao alumínio. Então, ele possui materiais duráveis e é um excelente aparelho no esquisito. Vamos ao ponto agora de economia de energia. Também é uma dúvida que todo mundo tem quando compra um aparelho. O filco que eu possuo, que é a maioria dos filco que estão no mercado, que é o convencional. O filco que eu possuo é o convencional. Ele tem um consumo de, utilizando aí de 6 a 8 horas por noite, toda noite. Ele tem um consumo de cerca de 100 reais a mais na conta de energia aqui no estado do Mato Grosso do Sul. Então, dá essa média do consumo, uns 100 reais na conta de energia, utilizando todo dia de 6 a 8 horas por noite. Bom, um quesito que eu quero frisar do ar-condicionado do filco é a durabilidade desse aparelho. Há 5 anos que eu instalei e há 5 anos que eu não tenho nenhuma manutenção. Nenhum capacitor sequer queimou. Já o meu da sala, brinca uma ideia, queimou o capacitor duas vezes. Tudo ligado na mesma rede elétrica, no mesmo padrão de instalação. O filco não estragou nenhuma vez. A única coisa que eu faço, a única manutenção que eu faço, é limpar o aparelho, fazer a limpeza e higienização a cada 6 meses. O que eu faço? Não tem problema de estragar ou queimar peças do ar-condicionado. E por último aqui, eu vou falar para quem eu recomendo o ar-condicionado filco. O ar-condicionado eu recomendo para quem não tem dinheiro agora, no momento, para investir mais alto. Ou não quer investir mais alto no ar-condicionado, mais caro. Como o LG Dual Inverter, como o Samsung Inverter, um Daikin. E precisa de um ar-condicionado com urgência. E quer um ar-condicionado durável, que refrigera bem, que possui um acabamento legal. Então, se você está com pressa de adquirir um ar-condicionado e não quer investir R$2.000 ou mais de R$2.000 no aparelho, quer pagar R$1.000 e pouquinho, R$1.200, R$1.300, que é a média que custa um filco de 9 a 12, é convencional. Então, se você não quer investir muito, quer um ar-condicionado que refrigera bem, não tão gastador de energia, você pode estar comprando o fio. Eu vou ficando por aqui, agradecendo a todos aí por terem assistido o vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal, nos ajude a crescer para poder estar fazendo mais conteúdo. Um grande abraço!